Meu Deus, vai começar mais uma pescada aí, ó. Que hora que é agora, Luciano? Agora é 10 horas. 10 da noite, estamos descendo, carregando os caiaques e vamos descer para o Rio das Antas. Nós somos desafiados, né? Somos desafiados aí pela equipe do Renan aí. Eles vão estar pescando no Rio Forquilha e nós na represa das Antas aí. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa aí. É por pontuação. Traíra vale 10 de um dia 5 pontos e pintado 1. Vamos lá. Lembrando que quem perder a aposta paga o churrasco aí para as duas equipes aí. Para 8 pessoas. Estamos quase prontos para sair e metade da equipe já está na água pescando, né? É, metade da equipe. Parece que o Fernando e o Alexandre já embarcaram umas denturas. E agora vão chegar nós bem na hora das denturas. Vão chegar bem louco. Vamos buscar mais umas. Estamos chegando. Alô, Cruzada. Soltamos os caiaque na água. Já deve ser uma meia-noite, eu acho. Deve ser uma meia-noite. Vamos ver se pegamos alguma coisa aí na pesca noturna, hein? Vamos pegar alguma coisa e nós mostra. Daí, gurizada, medonha. Cheguemos faz uma meia-hora. Então, já somemos 150 pontos. Ah, já. Gurizada. E aí, Luciano? Olha aí, como é que está? A equipe aí do Rio Forqui aí se espicha, né? E está complicado para o lado de vocês. Olha ali. Nossa. Mostra aí. Olha aí? Olha só, cara. Mira aí, Salmeiro. Está maluco, velho. Dá uma olhada na pescada da equipe aí, ó. Eu vou meter. Nós só temos no apoio da filmagem, né? Olha só o trairedo, cara. Põe, põe, põe para cá. Chega mais perto. Não vai mais. Tratapurco, traíra. Essa aqui, parecia que só tinha pego num ganchinho da garateia, essa grandona aqui, mas ela pegou bem. Tá, mas essa aí dá dois quilos, já... Já dá dois quilos. Se der dois quilos, nós já ganhamos uma aposta. Não precisa mais de nada, né? Olha só, cara, as traíra, meu. Essa aí tudo no escurecer ali, né? Tu está brincando, cara. Eu estava bem louco na boca da noite em casa. Eu vi essas escravadas. Essa grandona ali. Essa grandona ali, ó. Onde é que foi? Está aí dentro. Essa está dentro aí, ó. Essa aí, ó. Essa já foi a campeã. Essa, deu dois quilos aí, ó. Já deu para a fita. Parabéns, gurizada, hein? Isso aí, Thiago. A equipe aí, o Fernando e o Alexandre aí garantiram o almoço nosso. Mais uma, Xandão. Ah, braba, rapaz. Essa aí, mesmo que se escapar, é para a galera do grupo aí, ó. Do WhatsApp, do Pesca Aventura aí. Show. Eita. Bonita, bicha. Vamos ver se tiremos, né? Porque... Fisgar é fácil, difícil é tirar, né? É, fisgar, ela é fácil. Eita, aqui, ó. Aí, ligada. Tá, é. Tá aqui, ó. Bonita. É, tá. Dá um quilo, né? Essa aqui dá um quilo. Fechada. Te digo eu. Te digo eu. Ah, eu sou ruim para filmar, que tá bom. Valeu, Nandão. Valeu. Ai, que coisa. Temos que tirar isso aí, ó. Ah, mas cada vez fica mais violenta, cara. Cada vez fica mais violenta. Tá, 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 tá. Tome um beicinho, cara. Olha. Escapou? Não. Não, mas se tirar isso aqui, gurizada. Se tirar isso aí é muita sorte, porque, olha, ela só tá com um beicinho, pega. Primeiro de agosto. É, Nandão, velho. Essa aí é nossa, guri. Codinho, Nandão. Dá três quilos, cara. Bonito. Essa dá três quilos, nada de oficial. Uma pegou. Show de bola. Não, ela pegou bem. Ah, Nandão, velho. Matou a pau, guri. Essa vai para nós do grupo. Nossa, essa aí é grande, não é, Nandão? Se eu tirar, é grande? Se tirar, porque pegar é fácil, né? Meu chapão. Murilo, né? Que pulo maravilhoso que eu adoro. Olha o que tu leva nos tocos. Dá uma firmada. Ah, e foi? Foi no tocos? Foi. Você perdeu a isca agora. Aqui é um passaguazinho, aqui é um... Ah, é? Outra vez que nós... Aí, ó. Tá pega a criança, Nandão, velho. Parabéns, guri. Show de bola. Ale, trairinha louca. Que frio, cara. Olha só que luxo o acampamento aqui, cara. Que frio, que nada, aí, ó. Ah, vamos lá, a fogueira, velho. Show de bola, né? Show de bola, velho. Parece que é para a carne. Ah, tá louco, né? Fizemos um assado lá para o lado do prato. Que dinheiro, velho. Metade da equipe, velho, está se despedindo. É isso aí, Thiago. Tá bom? Valeu, obrigado aí pela companhia. Boa pescaria para vocês amanhã. Nossa. Boa assado, Thiago. Obrigado aí. Valeu, amigo. Até a próxima. Vamos marcar um. Valeu. Obrigado pela isca, aí. Amanhã nós vamos botar... Amanhã... Amanhã... Amanhã é a nossa parte daí. Vamos risquinho nela. Vamos partir para a querença, então. Então tá, beleza. Um abraço e obrigada. Boa viagem para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos meter na grelha. 4 e 20 da manhã. O café da manhã vai estar pronto. Vou colocar no grupo aqui só para dar uma pepada. Bom dia aí, galera. Domingo de manhã. Deixemos no fogo. Já tá pronta para o café. Vamos começar o dia de pesca aí. Começar o domingão de pesca. Ontem, o Alexandre e o Fernando chegaram aí de tarde e eles pescaram sozinhos até uma meia-noite, eu acho, quando a gente chegou aí. Não sei como é que eu vou estar colocando a ordem dos vídeos aí, porque nós não estávamos quando eles começaram. Mas aí eu vejo aí como é que fica melhor. Não sei como é que eu vou estar colocando. Não sei como é que eu vou estar colocando. Não sei como é que eu estou colocando. Não sei como é que eu estou colocando. Deixa eu aderir. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?